Unidade Móvel Menina FM. Pois então, Gerson Felipe, transporte público, muitos vão voltar, muitos não, né? Poucos vão voltar na segunda-feira, na realidade, né? Outros, Florianópolis, por exemplo, não vai voltar na segunda-feira, mas algumas cidades, como Criciúma, parece que volta, Lages, parece que volta, mas a nossa preocupação é que, né? Balneário Camboriú, Itajaí, Itaperma, são municípios todos interligados, na realidade, se um volta, o outro tem que voltar, senão, como é que faz, né? Como é que tá essa situação, você que acompanha esse trabalho hoje? Bom, Adilson de Souza, a gente tem, além também de Lages e Criciúma, Joinville, um dos maiores municípios, o maior município, na verdade, de Santa Catarina, que já está se preparando pra retomada também, a partir da próxima segunda-feira, mas Balneário Camboriú não terá o retorno do transporte coletivo já na próxima segunda-feira, dia oito. Essa informação foi confirmada pela emergencial, uma outra empresa pra realizar esse serviço. Mas a gente vai ouvir agora o prefeito Fabrício Oliveira, que fala, então, que o transporte coletivo... as condições da empresa voltar, né? E que condições seriam essas, de que maneira nós podemos ou não subsidiar. Isso precisa fazer um encaixe. De qualquer maneira, por dia oito não está marcado o retorno. Nós estamos nesse momento provisionado pra voltar no dia dezesseis, independente da condição da empresa. A empresa nós vamos ter que ajustar com a empresa ou se a empresa, de fato, desistir e aí nós vamos ter que procurar um meio alternativo ou então um contrato com uma empresa de maneira emergencial, talvez, pra poder suprir a necessidade do retorno do transporte público, que tem que ser remodelado. Não é de agora isso. O transporte público já não estava a contento. Então, precisa ter agora um transporte público, entendendo que, né, existe toda uma gama de necessidade de transporte e que essa agilidade, praticidade, preço, comodidade, ele tem que estar num novo projeto estruturado, onde também, independente de qualquer coisa, se for a empresa expressua ou não for, nós precisamos alinhar. E nós esperamos, né, que possamos tirar o setor jurídico de cerca de quatrocentos mil reais e mais um valor de um milhão pra repor os prejuízos da parada da pandemia. Como é que a prefeitura analisa esses valores? É possível um subsídio nesse valor? Nesse valor não será possível sem poder enquadrar em um novo sistema ser implementado. Esse é um ponto inicial, né? Infelizmente, todos os setores obtiveram prejuízos. A prefeitura, né, abaixou muito a sua arrecadação. Nós investimos muito nessa unidade de saúde aqui, que é o Covid, pra poder atender. Então, esses prejuízos terão que ser compartilhados, né, e já estão sendo compartilhados pela prefeitura. E aí, entrar numa equação e enquadrar isso na legalidade, que é a nossa preocupação. Havendo condição, a gente mantém o serviço. Não havendo condição, a gente vai ter que estruturar um novo modelo com uma nova empresa. ...total do transporte coletivo aqui em Balneário Camboriú. O certo é que segunda-feira, transporte coletivo municipal, o daqui de Balneário Camboriú, não estará nas ruas. Com as informações da unidade imóvel, falou o repórter Gerson Felipe, para a Rádio Menina, a mais gostosa de ouvir.